Olha, você vai acompanhar agora uma reportagem que fala sobre a criação de um kit pedagógico em praile, criado por uma professora da rede pública de ensino voltado para alunos cegos e de baixa visão. Durante a pandemia, a criatividade dessa professora tem permitido aos alunos a continuidade dos estudos. Diferente das reportagens que você costuma assistir aqui, essa fará uso de um recurso chamado audiodescrição. A reportagem começa com a professora Andressa sentada em uma cadeira na sala da recepção da TCM. Ela fala em um microfone da emissora. O aparelho tem uma esponja vermelha com o nome escrito TCM. Eu sou uma mulher negra, tenho 40 anos, meus cabelos são volumosos, cacheados, estou com uma blusa branca, estou sentada em uma cadeira dando entrevista para a TCM, estou usando uma máscara azul, azul de cor clara, com bolinhas brancas. Eu sou loira, estou com cabelo preso, uso óculos, máscara branca, sou magra e uso uma blusa preta. Eu sou repórter, estou com o microfone na mão e mostro agora parte do kit pedagógico voltado para pessoas cegas ou com baixa visão. A audiodescrição é um dos recursos fundamentais usados para que pessoas cegas ou com baixa visão possam compreender o mundo. Trabalhar o sistema Braille à distância, nesse momento remoto, era um desafio também. Então eu fiquei muito preocupada com a questão do ensino desses alunos, como é que eles poderiam acessar esse conhecimento em casa. Então eu tomei a atitude de fazer um kit inclusivo. Então eu mandei recursos para a casa deles, recursos concretos e o conhecimento tem sido acessado de uma maneira, é como eu falei, positiva. A professora levou cerca de um mês para fabricar o material todo em Braille. Durante a pandemia, essa é uma forma de manter os estudantes em sala de aula. Uma das alunas de Andressa é Jaqueline, mulher, negra, usando um fone de ouvido branco. Ela está sentada ao lado de uma mesa enquanto segura peças do kit de inclusão pedagógica. Essa pandemia deixou a gente muito medrosa, muito... não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, não tendo aula presencial é muito ruim, porque você perde o vínculo com a turma, né? Mas ao mesmo tempo, você estando em casa com esse material que ela me passou, a gente consegue aprender. Outro estudante é Léo. Ele é um homem branco, usa óculos escuros e veste uma camisa verde onde está escrito o alfabeto em Braille. Temos sentido que é possível dar continuidade aos estudos de forma remota. Sabemos que as aulas presencial, a gente pode adquirir uma bagagem maior, mas é possível estudar através das aulas remotas. É dessa forma que a criatividade da professora Andressa vem conseguindo proporcionar o ensino-aprendizagem entre alunos cegos ou com baixa visão. Uma pessoa que sabe, que acessa o sistema Braille, ela tem a capacidade de escrever o mundo. Livros, poesias, músicas, os números, né? E acessar o conhecimento que eu digo de forma, como é que eu posso dizer, social.